A gente tem recebido aqui muitas reclamações a respeito dos terrenos baldios. Desta vez, gente, são os moradores do bairro Vila Piloto que reclamam desses terrenos. Os moradores da rua 38, no bairro Vila Piloto, não aguentam mais conviver com o matagal dos terrenos baldios. Restos de construção, galhos de árvore, lixo doméstico e animais mortos compõem a paisagem e trazem mau cheiro e transtornos. A falta de limpeza nesses terrenos pode gerar problemas diversos em virtude do acúmulo de lixo e entulho e do crescimento do mato. Esses fatores facilitam a proliferação de roedores, insetos e animais peçonhentos. A moradora Ana Letícia de Oliveira pede providências. Eu queria pedir para as autoridades, quem puder fazer alguma coisa, que a situação da rua de trás, a rua 39, está bem complicada. É uma rua de fato, até porque a ligação da minha casa é feita, a ligação de água é feita ali. E assim, aquele matagal, mato para cima dos muros. Aí acaba querendo ou não a população ver que a prefeitura não cuida e tudo mais. Um ou outro acaba jogando no lixo. Tem muita incidência de usuário de droga que fica ali no fundo, usando droga ou entorpecentes, coisa do tipo. Tem uma certa movimentação de moradores ali também. E também questão de incidência de escorpião. Na minha residência mesmo, faz um ano que eu estou morando ali. E no primeiro mês de mudança, já matei seis dentro da minha residência. Então, assim, está bem complicada a situação de mato alto, de animais peçonhentos. No ano passado, aquela coisa toda de política. Cheguei a falar com o Silverado pessoalmente, o nosso vereador. Expliquei para ele a situação. Ele alegou que tem, assim, uma questão de um projeto para uma praça, mas é aquela coisa. Tem um projeto, nunca dá em nada. Apesar da maioria dos focos de dengue estar dentro das residências, de acordo com levantamentos realizados pela Secretaria Municipal de Saúde, Mas ambientes como este daqui, de terrenos baldios em que, infelizmente, moradores acabam jogando tudo quanto é tipo de lixo, como este balde, pode servir de criadouro para o mosquito transmissor da dengue e outras doenças. A área, segundo a moradora, pertence à prefeitura. A área é da prefeitura. Ali é uma rua, de fato. É a rua 39, na Vila Piloto 3. Tanto é uma rua que eu tenho. Eu consegui a ligação de água na Sanessu ali por aquela rua. E aí tem mesa, assim, a minha região ali eu ainda limpo, né, atrás do meu muro. Porém, o mato toma conta da rua. Entendeu? Aquela área ali do famoso buracão. Vou falar que aí todo mundo vai saber onde que é, né? A região ali do buracão está tomando conta. Está sem, assim, sem condições. Aí tem a questão dos bichos, né, de escorpião e tudo mais, usuários de droga. Até esse mês, eu e meu marido, a gente fez um vídeo, a gente publicou, a gente compartilhou nas redes sociais. Mas, assim, as autoridades parece que está fazendo de conta que não está nem vendo, né? Como eu falei na época da eleição, a gente falou diretamente com o Silveirado, expus a situação para ele. Pedi que pelo menos que fizesse uma limpeza ali na área, né? Fizesse algo e talvez a autoridade fazia alguma coisa, um projeto mesmo, para não acontecer, para não ficar naquela situação. E eu peço se puder tomar alguma providência, né, em relação a isso. Porque a gente vê muito a prefeitura cobrar da população para manter o próprio terreno limpo. Multa, eles multam, eles notificam, eles tomam as medidas. Porém, quando é a área da prefeitura, eles estão deixando. Que está bem crítica a situação ali. Então,